Eu me rosa num jardim E em vez de levar a rosa Levei a moça por pó Para o jardim afeitar Há quem ofereça A mulher dos seus amores Lindo ramos de flores Cheio no caniço pensar Mesmo tão belas Não há no mundo uma flor Que ao pé do meu amor Verei-se a ter um lugar E uma rosa num jardim E pensei cá para mim Vou dá-la ao meu amor Mas depois de pensar bem Digo que essa rosa não tem Ao pé dela algum valor Essa rosa fresca e pura Não tem a mesma doçura Que existe no seu olhar E em vez de levar a rosa Levei a moça por pó Para o jardim afeitar Me reconheço tal como a rosa a mulher Para as podermos escolher Há que ter muita atenção Quem as quiser Tem que saber o segredo A rosa espicou no dedo E as mulheres no coração E uma rosa no jardim E pensei cá para mim Vou dá-la ao meu amor Mas depois de pensar bem E que essa rosa não tem Ao pé dela algum valor Essa rosa fresca e pura Não tem a mesma doçura Que existe no seu olhar E em vez de levar a rosa Levei a moça por pó Para o jardim afeitar Vi uma rosa no jardim E pensei cá para mim Vou dá-la ao meu amor Mas depois de pensar bem E que essa rosa não tem Ao pé dela algum valor Essa rosa fresca e pura Não tem a mesma doçura Que existe no seu olhar E em vez de levar a rosa Levei a moça por pó Para o jardim afeitar E em vez de levar a rosa Levei a moça por pó Para o jardim afeitar E em vez de levar a rosa Levei a moça por pó Para o jardim afeitar E em vez de levar a rosa Levei a moça por pó E em vez de levar a rosa